Salve amigos, ligados aí no Brava Connect 1, começa agora o boletim das ondas diretamente aqui da Praia Brava em Itajaí nessa segunda-feira de sol, temperatura alta de 27 graus, não esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo compartilhar o nosso boletim das ondas e curtir o nosso canal, vamos que vamos a qualquer momento eu retorno com informações diretamente aqui da Praia Brava e da região galera Então vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau.